A tentação começa do lado de fora do parque de exposições. Aqui é o lugar dos doces, principalmente esse, que é a cara da pecuária de Goiânia. Eu já tô aqui, ó, comendo a minha. Quantas dessas o senhor vende por noite? Na faixa de 350. Que maravilha, hein? Boa, muito boa. É bom mesmo, né? E tem cocada, tem espetinho de chocolate? Morango com chocolate. Morango com chocolate? Tem o coco estalizado, tem o queba-queixe, tem cocada de chocolate, cocada de leite condensado, com o coco queimado. E o dia que o show é bom, vende mais? Vende mais, vende umas 500, 550 mais ou menos. Por que o povo gosta tanto de maçã do amor, hein? É tradicional, né? Pecuária sem maçã do amor não é pecuária. Ó a minha, ó, 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 vamos andar? Do portão pra dentro, restaurantes conhecidos da cidade enchem as calçadas de mesas e servem o melhor da culinária goiana. Vira um ponto de encontro nesses dias de festa. Tem sabor especial, não tem? Tem, a gente que tem um pezinho na roça, justamente, a gente gosta bastante. O clima, né? Até o cheiro é diferente. Justamente, traz o filho pra participar. Bem gostoso. É até mais fácil reunir a turma na pecuária do que reunir num bar em Goiânia, entendeu? Essa é a graça. Essa é a graça, na pecuária. O cheiro atrai a gente pra essa barraquinha. Tem galinhada, carreteiro e a especialidade da casa, arroz de puta rica. Esse é o que mais sai. A paneada é até maior que as outras, ele é o que mais sai mesmo, puta rica. O que as pessoas fazem? As pessoas que não conhecem, quando falam puta rica, como é que é? Ah, elas acham meio estranho, né? Mas depois que comem, gostam. Tem o que? Linguiça, costelinha? Cochão mole, vem lombo, bacon e frango também. A porção sai por 20 reais. Acompanha salada, feijão de caldo e farofa. Fartura tem, né? É isso, muita fartura. É por isso que chama puta rica. Sério? E aqui nesse restaurante tem um prato que a gente só encontra nessa época de pecuária. É o famoso costelão gaúcho. E quem faz é o José, que não é gaúcho, é de Natal, é isso? Natal, sou nordestino. Veio pra Goiânia especialmente pra isso. Você vem nessa época? Pra preparar essas costelas aqui, pra pessoal que vem pra pecuária. Agora vem cá, é verdade que isso tá no fogo desde as 10 horas da manhã pra servir no jantar? Isso mesmo, 10 horas da manhã, só vai estar pronta às 7 horas da noite. E a que você serve no almoço? Que horas você coloca? Eu coloco por volta de meia-noite ou 1 hora da madrugada pra estar pronta às 10 horas da manhã. Fica aqui vigiando ela o tempo todo, aqui nessa pouca brasa, fogo baixo, esse é o segredo? Esse é o segredo. Não pode cochilar, senão ela vai ficar dura. E você serve com o que? O arroz branco, feijão tropeiro e mandioca. Que maravilha! E esse tem que provar, não tem? Com certeza. Quem tiver em casa pode vir que às 7 horas já vai estar pronta. Agora eu, gente, não vou conseguir provar porque só vai ficar pronta às 7, né? Com certeza. Vem amanhã. Com certeza. Pode voltar sim que vai estar pronta sim. E aqui, outra tradição. O sanduba, que não pode faltar no fim da noite. Esse quiosque fica pertinho da arena. No pão vai pernil, vinagrete, queijo. Esse é o famoso x-poeira. Esse é o bom. Por quê, hein? Tem um gosto especial. Essa poeira que vem dali dá um sabor especial. Por quê? Um sabor especial, né? Um tempero especial da festa, né? Poeira que vem da arena. Ah, a Mercedes não dá nada, não. Poeira tem em todo lugar. Poeira que é bom, a terra, né? Poeira que vem da arena.